Vamos continuar no setor policial, mas agora a gente vai até Paranaíba, porque por lá um homem é preso após ser flagrado com arma de fogo, munição em praça pública. Eu tô falando... Acabou aquele... Vou pra praça pública, vou lá brincar com as crianças, vou levar um pão com mortadela, fazer um piquenique, não! Vou levar uma arma de fogo. Onde já se viu? Alex Santos. É, e um homem de 32 anos acabou preso pela polícia militar após ser flagrado com uma arma de fogo e munições. Essa prisão aconteceu na região da Praça da Iacal, no bairro de Lourdes, aqui em Paranaíba, isso após o encerramento da cavalgada municipal que ocorreu no último domingo. Essa ação ocorreu quando a polícia militar recebeu uma denúncia de pessoas que estavam na região. Ao visualizar o suspeito, que estava acompanhado da esposa, e olha só, mais três crianças e próximo a um veículo, a polícia militar abordou o homem e acabou realizando busca pessoal. Os policiais localizaram na cintura do rapaz um revólver calibre .38, além também de seis munições intactas. Nada de ilícito foi localizado no veículo ou também pendências criminais dos envolvidos. A mulher e o veículo acabaram sendo liberados, mas o homem foi encaminhado para a delegacia de polícia para explicar a situação. O delegado plantonista estipulou uma fiança de dois salários mínimos no valor de R$ 2.640. Esse caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.